Vamos de... sobre a pesquisa da Paraná Pesquisa, temos aí a matéria, pode rodar então. Um levantamento feito pela TV Pajussara Paraná Pesquisas para as eleições presidenciais de 2022, divulgado, traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 39,6% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 36,5%, com a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na sequência aparece o ex-ministro Ciro Gomes do PDT com 7,4% e a senadora Simone Tebbit do MDB com 4,7%. Aparece em seguida Felipe Dávila do Novo com 0,5%, Pablo Massal do Prois tem 0,4%, Soraya Tronic do União Brasil tem 0,4%. Leonardo Péricles do UP, Padre Kelman do PTB, Sofia Manzano do PCB e Vera Lúcia do PSTU tem 1%. José Maria Imael do DC não pontuou. Os que dizem que irão votar em branco, anular ou responderam nenhum somam 6,0%. A proporção dos indecisos ou que não responderam é de 4,0%. Foram entrevistadas 2.020 pessoas face a face entre os dias 8 e 12 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento tem 95% de confiança. Muito bem, a TV Pajussara, o Cujui, é lá do Nordeste, do Ceará. Como é que você vê esse levantamento aí, esses dúvidos? Essa pesquisa aí eu não confio nela, porque ela não trouxe pontuação do Ei, Ei, Ei Mael, o democrata cristão. Não apareceu com nenhum percentual. Brincadeiras à parte, eu estava dando uma olhada sobre a metodologia de pesquisa esses dias. De por que as oscilações estão tão grandes. É que a base de pesquisa é muito interessante. Por exemplo, se você muda a quantidade de eleitores de até dois salários mínimos para baixo, a quantidade de entrevistados para aqueles eleitores de dois salários mínimos para cima, você tem a maior intenção de voto no presidente Lula. Se você faz esse extrato conforme a população brasileira, você tem uma aproximação maior da realidade. Por exemplo, a da Quest. A da Quest você tinha ali, se não me engano, você tinha meio a meio, como se fosse exatamente isso, e não é assim que funciona. A maioria não ganha mais de dois salários mínimos. É por isso que a gente tem uma variação tão grande nas pesquisas. Precisa dar uma olhada na metodologia. Não é que as pesquisas sejam falsas. Não é que haja má-fé no processo. Desculpa, eu interrompei você só para esclarecer, a TV Pajussara é de Maceió. De Maceió, e da Lagoas. É, da Lagoas. Fernando Collor, Renan Calheiros, etc. Pronto. Então é isso. Como eu sempre digo quando sai pesquisa, pesquisa não me alegra e nem me entristece. Isso, pesquisa, é um instrumento de aferição do processo e que serve para as campanhas adequarem o seu discurso, as suas ações, enfim. Então, a pesquisa da Paraná tem, eu tenho certeza, que se aqueles que são especialistas em metodologia, analisarem a metodologia que a Paraná fez, não deve ter erro. Assim como se analisarem a do IPEC, que foi ontem ou foi hoje, que deu 15 pontos de diferença, também vai ter ali a sua metodologia que justifica o porquê que a pesquisa deu aquilo. E, normalmente, quem não gosta de pesquisa, candidato ou apoiador de candidato, que o seu candidato não ficou bem na pesquisa. A única tristeza é que o Emael não pontuou nessa pesquisa da Paraná. Zezinho, esses números aí, Zezinho. É, o juiz primeiro aqui, ele... Eu acredito que pesquisa, pesquisa é ciência. Tudo bem que ele estudou sobre pesquisa. Agora, quando a pesquisa não favorece o candidato que ele apoia e defende, ele já coloca em dúvida e ele diz que não acredita. Não, não coloquei em dúvida. Você disse que não acredita. Não, eu brinquei e disse porque eu não acreditava, porque o Emael não aparecia. Mas, espera aí, ali 39, os dois que estão na frente. Não, eu falei o quê? Que se você analisar a metodologia da Paraná, você vai encontrar fundamento para os 39 e vai entender como foi feita a pesquisa, da mesma forma. Sim, mas ali está impacto técnico. Sim, mas da mesma forma que você pegar do IPEC, que saiu ontem, que deu 15 pontos de diferença, você analisando a metodologia vai ver que ela também tem a sua razão de ser. Foi isso que eu disse. Então, vai chegar aí... Olha, para mim, eu já deixei claro aqui. Qualquer um dos dois pode chegar na frente. Qualquer um dos dois. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, qualquer um dos dois ali. Não tem nada definido. Qualquer um dos dois pode ser presidente ou pode ser reeleito. Qualquer um dos dois. E eu quero ver o Hebert Lins, que sempre foi fã do Paraná Pesquisa, sempre defendeu, entendeu? Sempre. Agora, eu quero ver o que é que ele vai falar. Está aí. O telespectador viu. É pesquisa. 39 a 36. É empate técnico. Então, é cabeça com cabeça. Então, qualquer um, quem trabalhar melhor, pode aí passar dois, três, quatro pontos. Isso é o que vai acontecer. A urna vai abrir no domingo. E agora é o seguinte. Quatro horas da tarde, quatro e um, a gente já vai ter boletina aqui. Entendeu? A gente já vai saber a tendência. Quatro e dez, quatro e vinte, a gente vai saber. Então, as pesquisas estão aí. Tem pesquisa para todo gosto. É pesquisa dando 17, é pesquisa dando 3. E aí? Então, eu espero que esse estudo de pesquisa reveja também os seus métodos que estão fazendo, que estão entabulando essas pesquisas, porque eu estou vendo que vai perder a credibilidade no próximo preito, porque, a não ser que dê empate já na véspera das eleições, que é isso que eu apostei e vou deixar claro. Vai ter pesquisa na véspera da eleição dando empate técnico. Muito bem. Herbert Lins, segundo o nosso querido filósofo de Alcovo, aqui o Zezinho, você é fã do Paraná Pesquisa. E aí? Esses números? Não sou só fã da Paraná Pesquisa, não. Eu sou fã de qualquer instituto que apresente uma pesquisa com números coerentes, com cenários que a gente entende, compreende e sente na rua. Com relação aos números da Paraná Pesquisa, com esse empate técnico aí, distorna muito dos outros institutos, inclusive institutos contratados pelo sistema financeiro, por outros canais de televisão, a TV Pajussar, que é de Maceió, ligada ao Grupo Colo e o Colo, que apoia o presidente Bolsonaro. Ligado ao Grupo Colo, não é a TV Diário, mas o Diário é o Grupo Colo. Não sei, deve ser. Mas é Maceió. Mas é Maceió, Alagoas ali, a gente acha que é tudo do Colo, dono do Colo, igual o Maranhão. Tudo pertence ao Sarney. Diários associados. Você tem a confiabilidade do Paraná Pesquisa nessa pesquisa? Mas, Zezinho, a maior confiabilidade vai ser no dia 2 de outubro. Está mudando o discurso. Até lá. O que é militância? Você prejudica o debate, Jair. Você briga com o debate. Vamos seguir. É verdade. Zezinho, o que eu acabei de falar é porque você fica olhando o celular e não presta atenção no que eu estou falando. Eu falei que a pesquisa da Paraná Pesquisa dá empate técnico, mas que tem outras pesquisas do sistema financeiro, de instituições bancárias, de canais de televisão, que dá uma diferença bastante entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Agora, eu tenho que informar ao telespectador que o Pablo Massal, candidato, ele já não é mais candidato a presidente. Ele saiu no final de semana. Pois é. Aí o que é que acontece? Ele não é mais candidato. Ele é candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. E os 2% que ele tinha, já hoje... Chegou nenhum aí na Paraná Pesquisa. Na qual você sempre elogiou por várias vezes. Várias vezes. E aí o que é que acontece? Se você pega a pesquisa que saiu hoje no outro canal de televisão, você vai ver que o Lula cresceu dois pontos. Então, o eleitor do Pablo Massal, ele não foi para o Bolsonaro. Ele caminhou para o ex-presidente Lula. Agora, o que me chama a atenção nessa pesquisa aí, esses dados, e nas outras pesquisas que eu estou observando, é o crescimento exponencial da senadora Simone Tebet. Se brincar, ela ultrapassa o Ciro Gomes. Muito bem. Ricardo Frota, o que você tem a dizer aí? Porque parece aqui que toda vez que o Bolsonaro sobe, eles têm uma explicação para dizer por que o Bolsonaro subiu. Eu só queria a justificativa do Ramon, por que o Lula não subiu nas pesquisas, porque o combustível está diminuindo. E o Bolsonaro, a pesquisa está aumentando. Eu acredito, como o Bolsonaro fala, no data-povo. E desconfio dos contratantes. Quando a gente fala, tem uma frase que fala o seguinte, quando o contratante é tendencioso, igual a Rede Globo, que ela contrata geralmente o IPEC e o Datafolha. Então, quando é tendencioso, eu não acredito. Eu já discuti muito aqui sobre Datafolha. Esses institutos, para mim, são os que mais se aproximam da realidade. Acredito que o Bolsonaro está praticamente empatado tecnicamente com o Lula e até o dia 2 de outubro vai passar. Isso é uma tendência. O Ricardo Frota deve estar trocando o WhatsApp com o Flávio Bolsonaro. No data-povo, a gente vê essa multidão de pessoas abraçando e aderindo à campanha do Bolsonaro cada vez mais e o Lula desesperado. Não sei aonde. Hoje a gente vê as entrevistas que o Lula tem acompanhado, as entrevistas dele, para ver as asneiras que ele tem falado, que tem defendido aí na ideologia dele. Asneira com 46% de intenção de voto. É mais um motivo, porque o Lula é ardiloso. A gente sabe que uma mentira... Então, o eleitor do Lula é ardiloso, Ricardo? Não, a gente não... Você está dizendo que quem vota no Lula é ardiloso? Deixa eu te falar. Quando eu critico a esquerda, eu critico a cúpula. Eleitor não tem nada a ver com isso. Tem sim que ele está votando no candidato. Eleitor não tem nada a ver com isso. Não, não coloca... O político que ele é representante, meu irmão. Não tem de verter que isso não cola, não. Eu falo da cúpula. Eu não falo do eleitor. Quando o eleitor vota no político, ele está votando no seu representante. Eleitor é facilmente enganado, facilmente manipulado. Você já disputou a eleição, Ricardo? Já. Então você manipulou. Não, porque eu sou petista. Eu não sou petista? Ricardo! Eu não sou petista. Eu estou falando de esquerda. Ricardo! Quando eu falo de esquerda, eu falo da cúpula. Eu não falo do eleitor. Tanto eleitor... Os eleitores estão fora. Os eleitores estão fora, Herbert. Eu falo da cúpula. E a cúpula é essa. É uma cúpula tendenciosa, ardilosa, ligados a esses institutos tendenciosos, como o Datafolha e o IPEC. São ligados à Rede Globo. Sempre é a Rede Globo que está contratando. Então é o que... É o que... E quando é o BTG? Do Paulo Guedes? É, quem disse que ele tem instituto? E quando é o XP que contrata? Isso é o que eu estou falando. Eu estou falando que contrata. O que eu estou falando é fato. O diretor, corta o microfone do Sr. Rebber. Termina, conclui. Eu não vou trabalhar com ilação, Herbert. Eu não vou estar falando... Estou falando de suposição. O que eu estou falando aqui são fatos. E o fato é que a contratante Rede Globo, toda vez que ela contrata, ela contrata o quê? Existem pesquisas que contratam pesquisa, contratantes que contratam pesquisa e outros clientes que contratam resultado. A Rede Globo contrata resultado. Os outros institutos não. Contratam pesquisa. Muito bem. Conjuí, não pode passar de 30 segundos. Eu vou responder o Ricardo. Ele perguntou sobre a política de preço da Petrobras. É que o datafolha, ele sai na quinta e o preço baixa na sexta. Você viu isso nos últimos 30, 40 dias. Acontece que semana passada o datafolha saiu na sexta e o preço do gás reduziu na segunda. É porque o preço do combustível no Brasil, pode ver, datafolha da sexta, segunda-feira baixou o gás 4,03%. E o Ricardo está assistindo o Lula todo dia. Ele vai aprender alguma coisa. Deus é Pai. Deus é Pai.